Olá, quinta-feira, aula de gramática. Hoje nós vamos aprender sobre o adjetivo. O texto é bem curtinho, mas a gente consegue aprender bastante, tá? Esse conteúdo está na página 72 do livro de gramática. Olha a definição. Bom, vamos ler os anúncios abaixo. Promoção, bicicleta completa, R$ 130,00. Promoção, bicicleta completa. Com, confortável, com as cores azul e amarela, quadro de alumínio, muito resistente, R$ 130,00. Bom, olha a diferença. Na primeira, nós temos apenas o nome do produto, que é uma bicicleta. E bicicleta é um substantivo, lembra? Porque substantivo, principalmente, substantivo comum é aquele que dá nome às coisas, aos objetos, certo? E na de baixo, nós temos uma descrição melhor. Ela fala que o banco é confortável. Ela diz as cores. Ela diz que é de alumínio. Então, o substantivo, que é bicicleta, ele acaba ficando cheio de características. O que é isso? Nunca em casa, quando nós vamos falar as características, nós estamos dizendo os adjetivos. Então, adjetivos são palavras que usamos para dar as características daquele substantivo. Olha só. As palavras confortável, azul, amarela, resistente, atribuem características à bicicleta. E essa palavra chamamos de adjetivos. Adjetivos são palavras que usamos para atribuir qualidades ou características aos substantivos. Então, toda característica que você quiser dar a um substantivo, seja ele próprio ou seja ele comum, nós sempre usamos os adjetivos. E características podem ser boas, podem ser ruins, podem ser sobre as cores, podem ser vários tipos de características. E não só lindo, bonito, feio, entendeu? Tem vários tipos de características. Olha o outro exemplo que o nosso livro traz para a gente. Vestidos curtos e compridos à venda. Quando eu digo vestido, eu estou falando de um substantivo comum. E quando eu dou as características, as características desses vestidos, nós estamos falando dos adjetivos. Por quê? Se eu falar vestidos à venda, eu sei quais são os tipos de vestido? Não. Mas se eu disser vestidos curtos e compridos à venda. Então, eu sei que aqueles vestidos que estão próprios para serem vendidos, né? Uns são curtos e outros são compridos. Poderia falar assim, ó. O Brasil é um país muito alegre. Brasil não é substantivo próprio? Ah, tia, mas no livro só está mostrando substantivo comum. Mas eu estou te dando agora mais um exemplo. O Brasil é um país alegre. Quando eu digo Brasil, eu estou falando de um substantivo próprio. E quando eu digo alegre, é uma característica do Brasil, não é? Então, alegre é também um adjetivo. Tá bom? Bom, o que você vai fazer agora? Tem atividade nessa página. Tem atividade na outra página desse livro. Tem atividade no livro de reforço. Tem atividade no caderno. Tem folhinha. Você vai preparar, vai fazer tudinho, né? Vai realizar tudinho. E qualquer dúvida, qualquer coisinha que você não tenha entendido, tia, eu não estou conseguindo fazer. Manda uma mensagem para a escola que eu consigo te ajudar. Tá bom? Mas, ó, não fica com dúvida, tá? Super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.